Olá, tudo bom? Aqui é o LWG do canal LWG Web e vamos dar prosseguimento à nossa série, ainda continuando a fazer as configurações do tema. Hoje a gente vai fazer o esqueleto dos nossos páticos. A gente já vai deixar prontos os arquivos dos nossos páticos e com isso a gente deixar já preparado para a gente implementar quando a gente instalar o tema. Então eu não vou fazer a implementação dos páticos aqui nas configurações do tema, porque a gente não vai conseguir ver o resultado. Então a gente vai fazer essa implementação depois que a gente instalar o nosso tema no Juna e aí, de acordo com o que a gente for desenvolvendo o tema, a gente vai criando os páticos e já vai vendo o resultado em tempo real. Se eu for fazer a implementação aqui, tem grandes chances de quando eu instalar o tema vier com muito erro, então não é interessante fazer essa implementação. Então eu vou criar o esqueleto, já deixar pronto o esqueleto desses páticos para quando a gente instalar no Juna a gente já ter os arquivos já pré-definidos para a gente colocar os nossos códigos. Ok, vamos lá. Antes da gente trabalhar com o páticos, eu vou só traduzir algumas coisas aqui, esses textos que tem aqui na pasta de language, para deixar pronto já. De imediato eu já vi que eu já fiz algum, cometi um errozinho, que é o seguinte, eu criei as pastas, os arquivos PTBR dentro da pasta ENGB, então não é correto. Então você tem que criar a pasta de linguagem própria da língua. Então eu vou criar aqui uma pasta, novo, diretório, PTBR, e vou transferir esses arquivos para essa pasta, que aí agora sim vai ficar correto. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, no inglês eu vou só colocar, onde tiver hidrogen, eu vou colocar web-agents. Pronto, já fiz a modificação. Eu não vou mudar as constantes de tradução, porque pode ser que tenha essas constantes, pode ser que elas estejam em vários locais, então eu não acho interessante estar alterando elas. Mas se você quiser, você pode usar na sua IDE aí, uma pesquisa, onde você encontra esses termos e possa substituir. No nosso caso aqui, por questões didáticas, para a gente adiantar, eu vou deixar essas strings, essas constantes, essas strings constantes de tradução, dessa forma mesmo. Então eu vou mudar só o conteúdo. Ok, então aqui no inglês eu já fiz a alteração, e aqui no português eu vou simplesmente fazer a tradução dos dois. Eu vou copiar, por exemplo, o conteúdo daqui. E deste. Agora eu vou fazer a tradução. Beleza, já fiz a tradução. Aqui. Aí, esses arquivos, vocês vão poder usá-los para criar suas próprias strings de tradução. Se você for trabalhar um template para mais de uma linguagem, então você vai usar esses arquivos para estar traduzindo o template. Essa pasta, então, nos dá aí a possibilidade de multi-idioma para o nosso tema. Ok. De acordo com o que a gente for desenvolvendo, se surgir alguns textos que necessitam de tradução, então a gente já vai colocando as strings, as constantes e as strings de tradução nesses arquivos. Beleza. Então, por enquanto, aqui na parte de linguagem vai ser só isso mesmo. A gente já parte aqui para a parte dos particles. Então, dentro da pasta particles, ela só tem um particle que já vem como padrão aqui do tema. E esse particle, inclusive, a gente vai usar ele, só que a gente vai usar ele de uma forma modificada. A gente vai alterar ele para que ele atenda para o nosso particle que a gente vai usar aqui em nossos serviços, nessa parte aqui. Certo? Então, ele vai ficar aqui quietinho, eu vou deixar, não vou mexer nada nele, a gente vai mexer só quando a gente for implementar essa sessão. Então, a gente já vai também usar ele. Aí, qual que vai ser os particles que a gente vai criar no sistema, no nosso tema? Então, vai ser o slider. Essa parte aqui, então vai ser um particle. Também, o projetos web, que é essa sessão aqui, vai ser um particle que a gente vai criar. A gente tem a equipe, vai ser também um particle. E a gente tem também essa sessão de números. Então, vão ser esses quatro particles que a gente vai criar do zero. Então, eu já vou deixar implementado a estrutura deles aqui no nosso tema. Então, vamos lá. Se você está meio confuso nesse termo de particle, é interessante que você dê uma olhada lá nos vídeos sobre o Ganttry 5, lá na playlist sobre o Ganttry 5 que eu tenho aqui no canal, que eu abordo um pouco mais sobre esse termo, o Particles do Ganttry, que é uma coisa do framework Ganttry 5. Outros frameworks não têm esse conceito. Que, na verdade, no final das contas, é como se fosse um micromódulo. Para o que a gente vai estar utilizando dentro do nosso template. Então, são micromódulos com funcionalidades específicas. E, geralmente, para a gente criar um particle, a gente precisa de dois arquivos. Que é o arquivo IAML e o arquivo Twig. O arquivo IAML é o arquivo de configuração de campos. Então, é aqui que você vai definir os campos que vão ser utilizados no seu particle, os campos de entrada, de input. O arquivo de Twig já é a estrutura do seu particle. Onde que você vai colocar as tags, HTML, as interações que vão ter no seu particle, as variáveis que vão ser utilizadas. Ou seja, o que você colocar aqui, por exemplo, um campo que você colocou de texto, esse nome que você colocou de headline, por exemplo, ele vai virar uma variável dentro do sample do seu arquivo .html.twig. E isso você vai usar essa variável para montar e interagir com a sua estrutura. Mais para frente, quando a gente for implementar, a gente vai entrando mais a fundo nessa questão da estrutura e como é que funcionam os páticos. O foco dessa aula é simplesmente a gente criar a estrutura dos páticos que a gente vai utilizar no nosso tema. Beleza, então o que eu quero fazer aqui? Eu vou criar o esqueleto. Então, para mim criar o esqueleto, eu já preciso ter alguma estrutura pré-configurada. Então, eu já vou usar essa do sample mesmo. Então, eu sei que ele tem aqui um cabeçalho, essa tag de configuração de cache, que praticamente todos os páticos têm, e esse primeiro campo que é o campo de habilitar ou desabilitar um pático. Então, essas são configurações comuns a todos os páticos. Então, é justamente isso que eu vou utilizar para criar o esqueleto do arquivo IEMO dos nossos páticos. Então, aqui eu vou vim aqui em salvar como, e o primeiro que eu vou criar aqui vai ser o slider, e vou deletar essas outras informações. vou colocar o nome dele aqui, esse slider, uma descrição, o slideshow, vídeos, e imagens. Vou colocar um ícone para representar, vou colocar o ícone de imagem mesmo, e a restante dessa configuração vai ser isso mesmo, não vou mudar. Então, aqui eu já criei o meu arquivo IEMO do meu pático de slide. Aí eu vou abrir o sample aqui, e vou fazer a mesma coisa, save as, vou mudar o nome. Slider. Ok. Aí, o que tem em comum aqui dos arquivos Twig é essa importação do arquivo padrão Twig de particle, e essa tag de block. Então, eu vou tirar isso aqui tudo, vou deixar somente uma div, que eu vou chamar de slider, e todos eu vou seguir esse padrão, slider, tracinho, content. Nome do particle, tracinho, content, que vai ser o nome da div que vai englobar a nossa estrutura. E está aí pronto o nosso esqueleto, o nosso primeiro particle, que é o slider. Então, a gente tem aqui o arquivo IEMO, e o arquivo .html.twig. Para adiantar o nosso vídeo aqui, eu já vou criar os outros páticos, e eles vão seguir praticamente essa mesma linha de esqueleto. Sempre vai ter esse cabeçalho, e sempre vai ter essa estrutura no Twig. O que vai mudar é simplesmente o nome. Criei aqui então os outros três, que é o Web Project. Seguindo a mesma estrutura. Twig e IEMO. O Team de equipe. Certo. E o count number. Ok. Agora, o que é que eu vou fazer? Tem alguns particles que já vem pré-definidos no framework, que eles não vêm aqui dentro do tema. Quando você baixa somente o tema, eles não vêm aqui nesses arquivos, que é o de copyright, o de branding, que é a parte da logo, a parte aqui do copyright, que são particles que vêm dentro da estrutura do componente. Então, quando você baixa o tema sozinho, esses particles não vêm junto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar esses particles que eu vou ter que utilizar aqui no tema, e eu vou ter que fazer algumas modificações, então eu já vou deixá-los aqui nessa pasta particles do nosso tema, porque quando a gente for fazer a instalação, ele já vai substituir o do framework. E o que a gente vai usar é o particle de copyright, que a gente vai precisar fazer a alteração, o de branding e, é, acho que são só esses dois, que a gente vai precisar fazer uma modificação. Então, eu já vou copiar eles pra cá, deixa eu fazer a cópia errada, deixa eu cancelar. Agora sim. Que eu vou precisar aqui modificar aqui nessa parte do rodapé, do fulltrio. Então, eu já vou deixar eles pré-definidos aqui pra mim. Ok. Então, a ideia é o seguinte, quando eu terminar de configurar, fazer essas configurações, e instalar lá no Juna, aí eu vou vir trabalhando sessão por sessão. Quando eu chegar na sessão dos particles, a gente já vai ter os arquivos já prontos, com um esqueletinho. Então, eu só preciso abrir, por exemplo, a EMO, coloco os campos que eu vou utilizar pra esse particle, e já vem aqui na parte da estrutura, e que é a estrutura que eu preciso. Fazendo isso, os meus particles já vão aparecer lá dentro do framework. Ok. Uma coisa que eu já vou fazer aqui, antes de finalizar esse vídeo, pra gente já deixar pronto, são esses arquivos de template preview e template thumbnail. que é o que aparecem lá no arquivo de manifesto. Quando você instala, essas imagens aparecem tanto na listagem de temas, como na listagem de estilos. Eu já tenho esses arquivos prontos, eu já vou deixar também disponível na pasta pública do projeto. E o que eu tenho que fazer aqui é somente, simplesmente, copiar e colar. Overwrite. Overwrite. Ok. Então, já tá substituído as minhas imagens de template preview e template thumbnail. Então, eu termino o vídeo por aqui. Na próxima aula, eu vou estar falando sobre essa pasta de SCSS. Então, a gente vai começar a criar os nossos arquivos SCSS, que vão estilizar as nossas seções. Um grande abraço e te aguardo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.